Música Nos encontramos de novo agora para o vigésimo segundo domingo do tempo comum. O panorama muda completamente. Até agora nós seguimos Jesus na Galiléia, ali na beira do lago, em Caná da Galiléia, em Nazaré, em Cafarnaum. E agora Jesus foi para o estrangeiro para fugir da ameaça de Herodes e ele chama os discípulos. Depois que Pedro confessou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, recebeu um baita elogio. Aí Jesus acha que pode dizer agora o destino dele. E ele anuncia, eu vou subir a Jerusalém e vão me fazer sofrer muito. E quem vai fazer sofrer muito? Os que têm o poder. Ele diz, olha, os anciãos do povo. Os anciãos do povo formavam o sinédrio, uma espécie de senado. Era o poder político em Israel. Eram as famílias grandes proprietárias de terra, os que manejavam o dinheiro do templo. Ele diz, essa gente vai me fazer sofrer. Mas também o poder religioso, os sumos sacerdotes. Não era um coitadinho de uma pequena sinagoga. Não, os chefes máximos do ponto de vista religioso, os sumos sacerdotes. Mas também quem detinha o poder intelectual. Os que ensinavam, os mestres da lei, os escribas, os que orientavam o povo a respeito da lei. Jesus diz, eles vão me fazer sofrer, vão me levar à morte. Mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Ninguém escutou esse pedacinho final. E Pedro pulou na frente de Jesus, puxou de lado e disse, de jeito nenhum, Senhor. E Jesus tem que afastar Pedro e dizer para Pedro que era, ele não olhava os caminhos de Deus, mas os caminhos dos homens. Ele diz uma palavra dura para Pedro. A terceira coisa é que Jesus começa a explicar o que é esse segmento dele. Ele diz, olha, quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. As suas perspectivas, o seu egoísmo, as suas invejas, renuncia a tudo isso, né? Tome a sua cruz e venha atrás de mim. Palavra difícil. Todos nós lidamos muito mal com o sofrimento. E hoje em dia, tem muita coisa para acabar com a dor, o sofrimento. É analgésico de tudo quanto é tipo. Se não der o analgésico, vai para uma droga, vai para o álcool. Quer dizer, nós apintamos o sofrimento e nós fugimos. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Jesus gastou a sua vida aliviando o sofrimento, a fome do povo, as doenças. Ele vai atrás de quem estava caído, do coxo, da viúva. Ele procura ajudar a sair do sofrimento. E quando Ele diz, tome a cruz, Ele diz assim, Vem que a mim todos que estão cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Então, o importante é a gente colher o que Jesus diz. Olha, quem quer salvar a sua vida, vai perder. Mas quem aceita de dar a sua vida generosamente, vai ganhar a vida. E nós temos tantos, tantos exemplos de pessoas que entregaram a vida. Um Chico Mendes na Amazônia, a irmã Dorothy. Outras pessoas que entregam a vida no silêncio, nessa pandemia. Enfermeiras, funcionários de hospital, médicos e médicas. Quantos não perderam a vida para cuidar de quem estava com o Covid? Então, vamos entrar nesse time das pessoas que se importam em aliviar o sofrimento. E Jesus brigou com os discípulos. Quando tinha multidão com fome, Ele diz, ó, despacha a multidão. Ele diz, não dai vós mesmos de comer. Então, vamos parar de fugir da responsabilidade, do sofrimento, da generosidade. E seguir Jesus nesse passo de solidariedade com os que estão sofrendo. Para que saiam do sofrimento, encontrem a vida. E que a gente caminhe naquela certeza que Jesus tinha. Que Ele caminhava para um Pai que garantia a vida e a ressurreição. Para Ele e para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.